Bora, então, para mais um vídeo aqui no canal da Matemática com Ailton, esse que você fala aqui. Vamos dar continuidade aqui à resolução da playlist de conjuntos e conjuntos numéricos. É uma playlist que eu estou construindo aqui, aos poucos, aqui no meu canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo também. Vamos lá, galera. Então, vamos resolver aqui essa questão. Observe aqui comigo, ó. Dados U igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Complementar de A em relação ao conjunto U, 1, 2, 6 e 7. O complementar de B, que no caso será em relação a quem? Ao conjunto universo, que é 5, 6 e 7. E o complementar de C em relação ao conjunto universo, 1, 3, 5 e 7. Determine os conjuntos A, B e C. Então, vamos lá, aqui, partir para a letra A, determinar qual é o conjunto A. Você tem aqui o complementar, aqui, o complementar do conjunto A em relação ao conjunto U. Quais são esses elementos aqui? O que eles descrevem? Eles descrevem o seguinte, eles são os seguintes. São os seguintes elementos que estão no conjunto universo, porém, não estão no conjunto A. Então, 1, 2, 6 e 7 está aqui no conjunto universo, 1, 2, 6 e 7. Porém, esses elementos não pertencem, melhor dizendo, não pertencem ao conjunto A. Então, quem é o conjunto A? Quais são os elementos que compõem o conjunto A? Os que sobraram aqui, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto A, 3, 4 e 5. Letra B agora, determinar o conjunto B. Então, vamos lá. Aqui, nós temos o complementar de B. Então, esses elementos aqui referem-se aos elementos que estão no conjunto universo, porém, não estão no conjunto B. Então, quais são os elementos que estão aqui no pertence ao conjunto universo, mas não a B? 5, 6 e 7, como nós marcamos aqui. Sobrou quem? 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é o conjunto B. E agora, vamos para o conjunto C. Temos aqui o complementar de C em relação ao U, ou seja, 1, 3, 5 e 7, que está aqui. 1, 3, 5 e 7 são os elementos do conjunto universo, porém, não pertencem ao conjunto C. Então, quem pertence ao conjunto C? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Essa é a resposta. Então, é isso. Espero que você tenha entendido aqui a resolução. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que, normalmente, eu respondo os comentários. Tá bom? Se inscreve aqui no canal e não se esquece, deixa o like no vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu! E não se esquece, deixa o like no vídeo. Obrigado.